Jardim Veneza é minha quebrada, mora no meu coração Molecada não adianto, no estilo afeganistão Correria de noite, entre becos e vielas Radios acionado, por toda a favela E se o cérebro brotar, foi pra tomar rajada Descompeto e matadinho, até lançamos pra nada Não adianta, vi de carro blindado Jardim Veneza, fortemente armado É nóis, terrorista É nóis, Jardim Veneza nas pistas É nóis, terrorista É nóis, Jardim Veneza nas pistas Beira do Rio, pode crer, ninguém se mete Fortalecendo o 12157 Viu a caixote, mora no meu coração Salve pro Ribamarca, Lá Guava Estação Tô tá ligado que ele agê é disciplina Salve, bicha de Brasil, Itatins e o Vila Hermida É nóis, terrorista É nóis, neguinha fina nas pistas É nóis, terrorista É nóis, rap, neguinho nas pistas Chegou Ricardo, Salomão, o cachorrão Rogério, Gesso, Teco, tão lá na contenção Tem o Eduardo, o Danilo e o Tiquinho Lembrando sempre Lá do Mano, Dadinho É nóis, terrorista É nóis, Jardim Veneza nas pistas É nóis, terrorista É nóis, Jardim Veneza nas pistas Beira do Rio, pode crer, ninguém se mete Fortalecendo o 12157 Viu a caixote, mora no meu coração Salve, puro, ribamá, cará, guapa, estação Tô tá ligado que ele agê é disciplina Salve, bicha de Brasil, Itatins e o Vila Hermida É nóis, terrorista É nóis, Jardim Veneza nas pistas É nóis, terrorista É nóis, rap, neguinho nas pistas Chegou Ricardo, Salomão, o cachorrão Rogério, Gesso, Teco, tão lá na contenção Tem o Eduardo, o Danilo e o Tiquinho Lembrando sempre Lá do Mano, Dadinho É nóis, terrorista É nóis, Jardim Veneza nas pistas É nóis, terrorista É nóis, Vila, caixote nas pistas É nóis, terrorista É nóis, terrorista